Estou miscando os atuais da presidência agora com o MEC, pastores envolvidos com... Entendeu? Infelizmente, mas as pessoas não podem olhar para o homem, meu irmão. O que exatamente aconteceu? Você está por dentro disso? Meu irmão, olha qual é o grande cenário. Eu, Cabo Daciolo, quando entrei no Congresso Nacional, a minha maior decepção foi com a bancada evangélica. Por quê? Porque, na verdade, você visualiza que as votações que estão sendo votadas ali dentro do Congresso é contra o povo. Entendi. Você vê temas polêmicos como, por exemplo, a reforma do teto que parou o país durante 20 anos, não pode investir. Você olha para a bancada evangélica e ela votou favorável a isso. E muitos outros temas que são contrários à posição do bem-estar, do fim da opressão em cima do povo, eles colocam ainda mais opressão no povo. E aí E aí